Olá gente, tudo bem? Eu sou a Cléo do canal Sweet Life e hoje venho com mais uma receita super saborosa para você. Hoje iremos fazer um bolo de bolacha com cobertura de caramelo. Hum, delícia, né? E você que ainda não está inscrito no canal, o que está à espera? Inscreva-se no canal, acompanhe nossas receitas e vamos lá a nossa receita de hoje. Começaremos por fazer uma xícara de chá de café bem forte e adocicado. Eu utilizei duas colheres de de chá de café e seis colheres de chá de açúcar e outra xícara colocaremos uma colher de café solúvel e duas colheres de água quente. Vamos demolhar as quatro folhas de gelatina, escorrer e reservar. para o recheio vamos bater 400 ml de natas bem gelada Quando as natas estiverem bem firmes iremos acrescentar o leite condensado de pouco a pouco e sempre batendo pegaremos aquela xícara com uma colher de café solúvel e duas de água e vamos colocar as gelatinas demolhadas. e levamos no microondas até ficarem líquidas desse jeitinho aí gente e acrescentaremos ao nosso creme sempre batendo com movimentos bem rápidos para não empelotar então assim vamos manter ja o leite condensado de cheques mais Passamos agora a montagem do bolo. Colocamos uma camada bem generosa do creme A seguir molhamos rapidamente as bolachas ao café que já está frio e formaremos camadas de bolachas A seguir outra camada bem generosa de creme e outra camada de bolacha passada pelo café A última camada deve ser do creme Música 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 Se inscreva no canal. Depois do nosso bolo formado, levaremos ao frigorífico para ganhar consistência. Podemos deixar a noite toda ou pelo menos 4 horas para ficar bem firme. Se você fizer um bolo e quer congelá-lo, enrole em saco plástico. Caso contrário, não é necessário um saco plástico. Quando o caramelo estiver no ponto, desligue o fogo e coloque uma colher de manteiga ou margarina. A seguir, com o fuê, misture 125 gramas de natas. Música 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 Este bolo fica muito bom. É uma delícia. Espero que vocês gostem. Já agora, não esqueçam de deixar aquele joinha, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, deixe nos comentários o que achou da nossa receita de hoje. Eu agradeço, fica com Deus e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto